A Associação Atlética Banco do Brasil, sediada em Campo Grande, traz consigo uma história escrita por diversas gerações. Tudo começou em 19 de março de 1960 com a fundação da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB Campo Grande. Em 22 de outubro de 1995, ganhou oficialmente um novo endereço, Parque dos Poderes em uma área com mais de 60 mil metros quadrados. Atualmente conta com quatro quadras de tênis, quatro quadras de areia, onze quiosques, parquinho infantil, três campos de futebol, parque aquático, ginásio coberto, fraudário, sauna, espaços de esporte e lazer para toda a família. Sinuca, futmesa e tênis de mesa estão entre as modalidades esportivas livres para a prática de associados que diariamente contam com uma programação de diversas atividades. Esportivas como tênis, beat tênis, voleibol adaptado, voleibol, vôlei de praia, hidroginástica, futsal, futebol e futebol. Nós nascemos com o intuito de proporcionar lazer aos funcionários do Banco do Brasil, mas a nossa missão era muito maior. A ABB Campo Grande passou a atender todos os campograndenses, declarou o presidente do clube, Márcio Modesto. Com o tempo e a satisfação da comunidade em receber os serviços da ABB Campo Grande, o número de associados começou a crescer e o clube deu início aos atendimentos às pessoas, com diversos objetivos, prática de esportes, lazer, diversão e busca por qualidade de vida. O ambiente interno da associação é agradável e aconchegante e proporciona aos usuários momentos divertidos para sair da rotina com a prática de suas atividades favoritas. A ABB é uma qualidade de vida. Para quem está participando das atividades e festividades, a autoestima vai lá em cima. No grupo da melhor idade temos muitos exemplos. Pessoas que participam das festas, ficam até tarde e no outro dia cedo estão lá para a prática esportiva. Disputar torneios, enfim, é tudo de bom, explica Lesir Marques, aposentada e grande incentivadora do esporte no clube. Lesir coordena ainda o grupo Mulheres em Ação, formado por associadas que se unem para ajudar o próximo e trabalham projetos e eventos do clube. A família ABB cresceu. E em 2023 completamos 63 anos de muitas histórias. Você faz parte da nossa trajetória. 下來 do clube. A família ABBprove! OKAY! A火